Boa tarde, meu nome é Valô Marruda Ferreira, antes da Herbalife eu sou advogada de profissão, né? A gente não perde o que a gente conquista, então esse é meu diploma. Trabalhava no Tribunal de Contas do Estado, tenhava R$ 2.500 por mês e era maravilhoso porque eu tinha uma mãe pra me bancar e eu gastava tudo com sapato e bolsa. E eu e meu noivo queremos uma rede essa, já tínhamos... Eu vendia semijóias, nós já estávamos buscando uma segunda alternativa pra realizar nossos sonhos, casar e tudo mais. Foi quando a gente conheceu o Espaço de Vida Saudável e através do Espaço de Vida Saudável hoje a nossa vida mudou, a saúde da minha família mudou, a saúde do meu noivo mudou, já ganhamos um navio cruzeiro, brinco de ouro, caneta Mont Blanc, já estamos totalmente qualificados para o nosso segundo navio cruzeiro, né? Antes da Herbalife eu viajava de graça também porque minha mãe bancava, mas agora minha mãe está feliz da vida porque eu arrumei outra mãe pra me bancar, que é a Herbalife, né? E é incrível que nos últimos meses essa companhia não teve pago menos de 8 mil reais e o último mês foi 8.101,96 centavos. Obrigada, Herbalife.